A reportagem de São Paulo acaba de ficar pronta, olha só essa aqui. Casamento de 11 anos, 11 anos, terminou de maneira trágica. É a história do Raimundo e a Maria Eliane, esses que você vê na foto. Ele matou a esposa depois de 11 anos, olha só, vai vendo. Aí ele mandou uma mensagem para o sogro dele. Dizendo que tinha matado a filha dele. Só que o que chamou a atenção do sogro? Ele estava visivelmente embriagado na mensagem. Quer mais? Quer mais? Era justamente esse o problema. Você sabe por que ela quis acabar o casamento? Porque ele enchia os caneco, velho. Ele virava machão em casa. Você conhece essa história. Eu não preciso achincalhar aqui, você sabe. Porque acontece muito isso. A pessoa se embriaga e fica agressiva. E batia nela, velho. Batia, batia, batia. 11 anos depois, ela, enfim, resolveu libertar-se dessas amarras. E falou, cara, tchau. Aí é que eu não sei te responder o que a gente faz, né, gente? Ela tenta ir embora, o cara vai lá e mata. É por isso que a polícia está em cima desses caras aí, balança. Maria Eliane de Araújo, de 33 anos, morreu depois de levar um tiro na cabeça, disparado por Raimundo Jean Falco, de 47 anos. Foi o próprio companheiro e assassino que avisou a família da vítima sobre a morte dela. Quem recebeu a mensagem foi o pai da Maria Eliane. O Zé se dá um pulo lá em casa, deu uma desavença lá e a Eliane está morta lá. Para mim isso ele já estava planejando. Eu tinha planejado, né, essa morte. Não foi uma coisa, foi no momento, para mim não. O crime aconteceu dentro da casa onde a Maria Eliane e o Raimundo moravam. A família acredita que ela estivesse jantando quando foi pega de surpresa pelo Raimundo. O homem teria, inclusive, sufocado a mulher com o travesseiro antes de atirar. Ela está em cima da cama, comendo o lanche. Quando aconteceu, ele sufocou ela com a mofada e atirou aqui no pescoço dela. O filho dela chegou a ver a cena. Depois de atirar contra a companheira, Raimundo fugiu de carro. O veículo foi captado pelo sistema de monitoramento de Limeira. Ele saiu do município por volta das 9 horas da noite de ontem, pela murada digital, e deu entrada por volta da meia-noite em São Paulo. O casal mantinha um relacionamento de 11 anos. As irmãs da Maria Eliane contam que ela vinha sendo ameaçada e também era agredida por Raimundo. Segundo a família, ele ficava ainda mais violento depois que bebia. A vida da Maria Eliane era controlada pelo homem. De acordo com as irmãs, ela não podia sair de casa e era monitorada por câmeras instaladas dentro do imóvel. Eu tinha câmeras na casa e ele monitorava tudo pelo celular, o andar dele. E pra mim, isso daí já é uma pessoa psicopata. As irmãs contam que Maria Eliane tinha tentado se separar do homem várias vezes, mas sempre acabava reatando o relacionamento por acreditar que ele mudaria de postura. Esse também era o pensamento da Ariana, prima da vítima. Ela viveu um relacionamento abusivo por 10 anos, até ficar entre a vida e a morte e conseguir se separar do agressor. A gente, quando ama, a gente não quer acreditar. Às vezes a gente acha que vai passar, que ele vai mudar, porque se eu tô falando isso, porque eu já vivi. O homem fala, não, tá tudo bem, vai passar, eu não vou fazer isso. Aí você apanhou a primeira, a segunda e assim vai piorando, né? Hoje você apanhou, amanhã o cara já vem e te mata. Maria Eliane deixa um filho de 16 anos e uma família desolada. Que a justiça seja feita, porque é uma vida. Se viu ele em algum lugar, se vê a foto dele e depois vê ele aí pro lugar fora do Brasil, gente, denuncie, por favor, porque isso não pode ficar impune. Corajosa essa menina, hein? Corajosa essa menina, porque não é fácil admitir, especialmente na frente de uma câmera de televisão, que sim se sujeitou a apanhar do marido. Antes de você julgar essa menina, vou fazer o papel do advogado do outro lado aqui, viu? É, não é tão simples assim também não, né gente? Ah, mas por que a mulher apanha? Porque isso tem várias questões psicológicas envolvidas nisso. Às vezes é o que se chama de repetição de padrão, a pessoa via mãe apanhar em casa. É, não é tão simples assim não. A gente tem que valorizar quando as mulheres realmente decidem por um ponto final. Não é fácil, não é fácil. Não é fácil. Não vamos ser hipócritas aqui, né? E nem ficar julgando as pessoas rapidamente. Né? Dos outros é refresco, né? Então assim, eu achei interessante isso. Agora, é por isso que tem as operações policiais. A mulher tentou sair de casa, o cara vai atrás. Aí a polícia civil, que São Paulo seja de exemplo para todo o Brasil, e põe esse pessoal em cana mesmo. Porque medida protetiva não tem como, né gente? Por que que não tem como? Bom, não tem policial militar para fazer policiamento dentro da cidade, falta. Para acompanhar a agressão de mulher, então eles falam. Essa lei diz que tem que ser assim, mas a lei não considerou a verdade dos fatos, que não tem policial para todo mundo assim. Vamos ouvir de novo o áudio desse rapaz aí, que mandou para o sogro. Ó, gente, vou deixar para vocês analisarem. Não parece que está embriagado? Dá uma olhada. Ô Zé, se dá um pulo lá em casa lá, deu uma desavença lá e a Aliane está morta lá. Rapaz! Ah, que desgraça, André. É, tá aí, é vida real, viu velho? Desculpa. Mas a gente vai superar isso aí.